E eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 18 O meu aborto foi espontâneo, mas nem por isso eu me senti menos julgada ou culpada. Me atenderam no hospital sem o mínimo de decência. Eu estava sangrando, só que isso não importava. Não importava se eu estava sofrendo um aborto ou se eu tinha provocado um aborto. Se era espontâneo ou não, não importava para eles. E sabe, eu quero contar essa minha história porque no final pouco importa o que foi que aconteceu. Importa que nós somos as culpadas. Eu já tinha duas filhas, eu era casada. Aquela era a minha terceira gestação. Com três meses mais ou menos de gravidez, eu senti uma dor estranha, algo muito estranho. E eu fui no pronto-socorro do plano de saúde que nós tínhamos. Uma médica de plantão me olhou, mandou eu ir para casa e disse repousar. Parece que para toda mulher grávida, só sou só repousar. Poucas horas depois, eu voltei para casa. Logo depois eu comecei a sangrar. E sangrava muito. E voltamos rapidamente para o hospital. Minhas filhas e meu marido. Era um sangue escuro e grosso que escorria pelo chão. O meu marido ficou tão preocupado que pediu ao atendente uma cadeira de rodas. E o sujeito olhou e olhou para o sangue e para o chão e disse, ué, ela não pode ir andando, não. Ali que já começava o alerta de que é isso, né? Um aborto, nós somos as culpadas. O meu marido e as minhas duas filhas viram tudo. Tudo que eu contei e que eu vou continuar contando, né? Eu só tinha 23 anos. A mesma médica que tinha me mandado para casa é que foi me atender. E ela me atendia sem me olhar. Ela mandou meu marido fazer a ficha porque eu ia ser internada. Quando eu estava sozinha e, claro, eu estava chorando. Aquilo fazia parte já da nossa história, aquela gestação. Ela me disse, é, já era. Eu me entendi de imediato, né? Como assim já era? Eu perguntei, mas, claro, eu perguntei e eu estava desesperada. Como assim? Ela respondeu de uma maneira bem grossa, nesse tom que eu estou dizendo a você. Já era. Você abortou. Eu tinha abortado, entende? Na verdade, eu estava sofrendo um aborto, mas para ela eu tinha abortado. Ela não parou e não. Ela disse, você não enfiou nada? Enfiou. Ela usou essa palavra, enfiou. Eu sinto tanta vergonha de mim, tanta raiva de mim. Você sabe o que eu respondi? Eu disse a ela, eu sou casada. Como se casada explicasse alguma coisa. Sabe, inconscientemente, eu estava ali repetindo essa lógica do mundo que separa as corretas, que era eu, e as putas. Como se casadas não abortassem. Sabe, eu demorei 20 anos para entender isso. Mas eu entendi agora, e eu sei qual é a resposta certa. Ela me levou para o centro cirúrgico, onde me anestesiaram só o suficiente para não atrapalhar a corretagem. Me sacudiram na mesa como se eu fosse um pedaço de carne, né? E eu ouvi tudo, tudo. O que se passou naquela sala de cirurgia, o que eles falavam de mim, todo o desinteresse que eles tinham com o que estava acontecendo comigo. Tudo era desconfiança pelo aborto. De lá, eu fui para uma enfermaria, onde ninguém falou comigo. Ninguém me explicava o que estava acontecendo, o que era posto na minha veia. E eu passei a noite sozinha. No dia seguinte, a mesma médica que tinha me mandado para casa, a mesma médica que me atendeu, que me levou para o centro cirúrgico, que não falava comigo, que falou, enfiou, bateu aqui assim no meu ombro, né? E disse, você já pode ir para casa. Sabe? Sabe quais são as três palavras que ficam na minha cabeça? Culpa, culpa, culpa. Eu tinha abortado. Eu tinha perdido um bebê. Eu não tinha feito repouso suficiente para segurar o bebê. Era isso que estava colocado ali diante de mim. Eu perdi. A responsabilidade era minha. Eu fiquei semanas na cama. Hoje eu sei o que me deixou na cama. Não foi perder o bebê, mas o que me fizeram engolir. Sabe do que é que eu me arrependo? De eu ter dado aquela resposta boba naquele momento. Mas é que eu acreditava também nisso na época, né? Que mulher direita não aborta. A hipocrisia sobre isso precisa acabar. Em mim, ela acabou. A hipocrisia sobre isso precisa acabar. Car ou